Boa tarde, pessoas. Neste vídeo que eu estou gravando nesse momento, eu vou apreciar a temática chamada O que é o Estado Laico? Uma palavrinha que muitos de, vamos dizer claramente, fanáticos religiosos até têm medo de ouvir. Muitos deuses acham que o Estado Laico ou Secular é um Estado Ateu, mas o Estado Laico, ele não defende que não deva existir uma religião. Tampouco que não defende que as pessoas creiam em algum Deus, em alguma divindade. E tampouco proíba as pessoas de não acreditar de serem ateus agnósticos. O Estado Laico é um Estado que te dá a liberdade de ter as crenças próprias sem interferência do Estado. Ou seja, o Estado Laico é o Estado Neutro, que não vai falar pra você que deva seguir essa ou aquela religião. Embora falando de Brasil, é uma coisa complicada, porque um Estado que se diz laico, guardar feriados religiosos, é bem interessante pensar nisso. Mas um Estado que é laico, com uma bancada evangélica que chega aos extremos. E também uma bancada católica, em menor número, mas vamos falar sério, que é tão fundamentalista como a bancada evangélica na Câmara e do Senado. Então, pessoas, eu venho aqui falar pra vocês o seguinte, o Estado Laico tem até alguns defeitos, mas é o Estado que te permite a liberdade religiosa. Que pê se existem países teocratas que respeitam a diversidade religiosa, como, por exemplo, o Vaticano, que oficialmente a religião do Vaticano é a católica apostólica romana. Mas tem funcionários e cidadãos de várias religiões dentro do Vaticano. Mas, a Inglaterra é a mesma coisa, a religião oficial é a anglicana, mas dá a liberdade das pessoas acreditarem em várias religiões. Mas toda regra tem uma exceção. A maioria dos Estados teocráticos são de fundamentalismo. E que não necessariamente seja somente fundamentalismo islâmico, mas também existe o fundamentalismo católico, protestante, espírita. De qualquer religião, temos a presença de fundamentalistas. Esses fundamentalistas são aqueles que não fazem nada sem o representante de sua fé mandar. Ou seja, se tem uma bancada evangélica grande no Congresso Nacional, é porque existe um bando de ovelhinhas que são coordenadas por pastores que desviaram os seus caminhos e mandaram os seus cordeiros votarem no candidato deles. Mesma coisa, questão dos católicos. Em menor proporção, dos espíritas, dos judeus, dos islâmicos, dos budistas. Todos têm fundamentalista. Mas o Estado laico defende a liberdade de crença de todos. Por isso, é o Estado que mais se aproxima da perfeição. Ou seja, que dá liberdade religiosa e filosófica para todos. De forma igual. Através da neutralidade. E no mais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Acionar os sininhos das notificações. E falou!